Para a liderança da Associação de Moradores da Manau Correia, Júlia Abba, a palavra é sua. Bom dia a todos, queria agradecer a Dani e toda a equipe dela, a Chantal que foi a que fez o intermédio para a gente chegar até lá e a equipe desde o primeiro dia nos atendeu com muita excelência, a gente se sentiu muito em casa. Chegamos lá, a gente foi atendido dentro da sala dela, com todos os assessores nos escutando. Aquilo ali foi, para nós foi muito bom, porque geralmente quando a gente é recebido, até aqui mesmo, muita gente nos conhece, mas na hora de atender, atende andando pelo corredor, nos dá atenção, achando que a gente, qualquer um, independente de qualquer coisa, acho que a gente tem que ter o respeito pelo ser humano, pelas causas, que a gente foi lá para brigar, não foi por uma pessoa, mas por uma comunidade inteira. E queria agradecer desde já a todos vocês aí da equipe, por ter dado esse carinho para nós, tá? E queria, Dani, falar com você que a gente precisa, sim, de um olhar voltado para a nossa comunidade, porque insistem em falar que a nossa comunidade só tem as coisas ruins. Você vê que só sai no noticiário coisa ruim, a gente tem um potencial lá, a gente tem um projeto social chamado Tambores Urbano, eu e o Tim, fomos os fundadores, temos 14 anos de história lá dentro, nunca paramos, independente das pernas estar cansada ali de lutar com, às vezes a gente tinha um salário em um lugar, botava pele no instrumento para a gente manter aquilo ali, e a gente nunca desistiu, porque a gente sabe, a gente veio de projeto social, a gente acredita que a música, o esporte é um instrumento de transformação. E a gente precisa que nossas comunidades, não só, como não é o Corrêa, mas aqui tem várias, Jacaré, Bicão do Mato, Estradinha, Tangará, tem outras comunidades que passam a mesma coisa que nós. A gente não pode ter um evento, que é evento do tráfico, a gente não pode ter tudo. Então quer dizer que nós, moradores, as pessoas que varrem ruas, as pessoas que estão ali, não escutam a música, não escutam o forró, o pagode, porque todas as vezes que a gente faz lá, acaba, porque não pode, que isso daí é... Mas não é assim. A gente também tem o direito de se divertir. Se vocês forem na nossa comunidade, tem várias, várias pessoas, 4 horas da manhã, que acordam para vir varrer a rua do Rio Grande do Fino, para vir aqui para fora para varrer. Ou seja, mas na hora do respeito a gente é jogado para trás. Não pode ser assim. A gente tem que ver que nas comunidades, que é a força, todas as comunidades é a força do Brasil hoje em dia. Hoje em dia não passa nada se não for para a nossa comunidade. Porém, a gente é desorganizado. Cada um vai para o lado. A gente, quando se organizar, a gente vai ter um respaldo maior. Tanto que é que agora, para acontecer isso aí, o amigo aqui teve que tomar um estapa no dia lá do Coisa, para sair um milhão e poucas visualizações, porque várias pessoas começaram a postar e aí teve destaque. Por que que antes não teve destaque? Precisou ter isso? Ou seja, nós da comunidade, a gente sofre a todo instante. Entendeu? Então, o que eu venho pedir aqui é que a gente repare para as comunidades de forma objetiva, que lá precisa sim ter lazer, precisa ter uma segurança com respeito, que na sua maioria, se você for ver, tem 10 mil pessoas. Tem 9 mil e todas que a pessoa que trabalha, acorda cedo, vem para manter uma cidade. Precisa do nosso povo pobre lá de dentro para poder fazer um serviço fruto. Só que a gente não tem esse respeito. A gente chega e é jogado para trás. A maioria das vezes, as comunidades são mais vistas quando chegam na época de política e não no tempo inteiro. Agora, graças a Deus, nesse momento a gente está sendo mais escutado. devido ao que aconteceu, a gente viu o respaldo político chegar e lutar, ir lá na rede social, porque já teve outras materiais que a gente ligou para 5, 5. 5 vereadores que teve voto lá. A gente, não, tem como você ir na rede social, só avisar que lá tem gente do bem, que lutou em você, que tem... Ninguém fez isso. Dessa vez não foi o Felipe, foi o Jânio, foi o Davi, foi o próprio prefeito, foi a deputada que lá do Rio soube e nos acolheu e hoje está aqui fazendo uma audiência pública para que a gente possa discutir o assunto. Então, o que a gente vem pedir é que tenha o respeito pelas comunidades, que a segurança chegue na comunidade de forma que chegue aqui no centro. Por que aqui no centro a abordagem é diferente de lá? Por que há essa diferença da Praia do Forte para as comunidades? Não pode, tem que ser tudo igual, tem que ser tudo igual. Se for lá, se for aqui, tem que ser da mesma forma, a gente tem que ter o respeito. A gente tem as comunidades aí que são o que gera a comunidade no Estado inteiro, as comunidades que são a força. A gente pede respeito, a gente pede que tenha atenção, que tenha os projetos sociais voltados para as crianças, que a gente tenha a população acolhida pelo poder público, entendeu, Dani? E queria desde já agradecer aqui o esforço, o esforço do meu amigo ali, Felipe, que chegou e abraçou a causa, está desde o começo com nós, desde o primeiro dia que aconteceu, está ali, nos disponibilizou o carro para a gente poder fazer a visita até a deputada, que senão a gente também não teria condições. Ou seja, é uma parceria que a gente junta é mais forte, não tem como ir um para um lado ou para o outro, sendo que a gente precisa ter uma direção. Nossas comunidades pedem paz, cara. Nossas comunidades, todas elas, todas elas aí, sofrem porque a gente tem, você vai, uma quadra para uma criança, a gente não tem uma quadra para um lazer. Você não vê os shows grandes, você vê a maioria acontece aonde? Nos lugares principais. Ou seja, nós moramos aqui, nós pagamos impostos, porém, quem vem de fora que tem o seu benefício maior do que nós, que está no dia a dia. Isso é errado, a gente tinha que pensar de forma que todas as comunidades, elas têm que ter o respeito, elas têm que ter um olhar diferenciado. Aí sim, partir de dentro para fora, não adianta vir de fora, porque senão, se a violência resolvesse, o Brasil já era para ter resolvido. Você vê aí que a discussão, que chega lá, dá um tiro, e aí, já deu tiro, já matou, 20 e tal no lugar, 21, não resolve. Não resolve, não resolve. O que resolve sim, educação, saúde, lazer, de qualidade, a gente precisa disso. No dia que a gente tiver isso, a gente vai dar um passo à frente. Senão, a gente fica sempre concluído, né? Então, galera, muito obrigado aí, e desde já, obrigado a todos aí que estão envolvidos nessa causa aí. Valeu!